Oi meninas, olha eu aqui de novo com mais um recebidos e esse recebidos é lá da Clixetiquetas, né? Vou estar abrindo aqui pra mostrar pra vocês o que é que veio dessa vez, que eu também estou curiosa. Deixa eu pegar aqui o meu estilete pra abrir. Pronto, tô abrindo aqui, abri com o estilete. Pra quem não sabe, a Clixetiquetas é uma parceria que eu tenho que faz as minhas etiquetinhas, né? E faz diversos outros produtos, outros materiais. Olha aqui que eu já tô abrindo aqui, que tá escrito, cuidado ao abrir, você vai se apaixonar. Deixa eu só ver o que que é isso aqui. Hum, são saquinhos, gente. Ai, que gracinha, são os saquinhos. Olha, que graça, diversos outros, diversas cores, né? Pra tá mandando, às vezes, o sapatinho dentro. Olha que lindinho, ó. Cuidado ao abrir, você vai se apaixonar. A Crochete Baby, Yara Nascimento e o meu Instagram. Então, ela mandou aqui pra mim, olha, vários, vários, gente. Olha, ui, 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 trompa não, Yara, trompa não. Depois eu vou tá postando, vou tirar fotos pra tá postando bem claro, né, no final do vídeo, tá bom? Olha aqui, ela me encaminhou, né, na cor, tem na cor rosa, né? Olha esse rosa aqui, é brilhosinho. Essa aqui é a cor branca. Essa aqui já é uma cor, assim, mais acinzentado. Eu vou tá tirando, vou tá mostrando melhor depois, no final, depois que eu terminar de abrir. Olha, eu amei, apaixonei por isso aqui, viu? Ó, deixa eu colocar aqui. São os saquinhos. O que mais que ela me mandou aqui? Deixa eu ver aqui o que ela me mandou. Olha, me mandou uns adesivos, feito à mão, com amor, né? Esses adesivos pra você tá prendendo, você pode pôr, tá colocando na caixinha de acetato. Eu vou até colocar em uma aqui que eu tô, que eu tenho aqui, que eu fiz o crocs da cliente, só um pouquinho. Pode tá colocando na caixinha de acetato, em qualquer lugar, né? Aqui, eu não sei, aqui eu já não colocaria, porque já tem esse suporte. Mas eu colocaria assim, no cantinho, né? Vem assim, colado. Olha que graça. Pra você também tá tampando aquelas sacolas, né? De craft, quando você colocar e tá tampando. Amei esses adesivos. Ela me enviou aqui adesivos. Ela faz tudo isso aqui, tudo a Clix Etiquetas faz, né? Os adesivos, olha. Feito com amor. Mas o adesivo, ela faz do jeito que você quiser, tá? Isso aqui que ela me mandou foi os básicos pra estar mostrando pra vocês. Mandou esses cartãozinhos aqui, que vamos abrir o que que é também, pra ver o que que é. Tem o que que tá escrito. Vou mostrar pra vocês. Olha, eu rasgando tudo. Tenho cuidado nenhum, né, Yara? Mas depois eu guardo nas caixinhas. São cartãozinhos pra você tá colocando na caixinha, pra mamãe querer até escrever. Isso aqui tá escrito assim, ó. Ter cliente como você é a confirmação de que estamos caminhando no rumo certo. Agradecemos muito a confiança. E, ó, esse aqui é o que você pode tá enviando pra cliente. Esse aqui é um cartãozinho especial pra você, onde você pode tá escrevendo alguma coisa, né, atrás. Ou personalizar esses cartões do jeito que você quiser. Olha esse aqui, ó. Que graça. Esse não vem nada, você pode tá escrevendo atrás também. Amei essa ideia aqui, né, de tá colocando. Ó, esse aqui já é outra mensagem, ó. Obrigado pela preferência. Tá vendo, ó? Obrigado pela preferência. Novidades aí, acríquitos e etiquetas, né, gente? Olha que chique. Adorei esse aqui também. Vamos ver o que mais que veio. Olha, veio essas fitinhas aqui. Creio eu que deve ser pra amarrar nos saquinhos, né? Aqui está escrito feito com amor. Olha aqui. Mas aqui nessas fitas você pode tá colocando o nome da sua marca também, tá? Que ela faz a impressão. E na cor que você quiser. Né? A fita. Aqui ela me mandou no branco. Aqui, gente. Essas aqui são as minhas etiquetinhas que eu utilizo pra tá colocando nos sapatinhos. Elas são na fita de cetim. Eu vou tá mostrando aqui o tamanho pra vocês. Deixa eu só abrir aqui. Meninas, abri aqui. Como vocês estão vendo, veio tudo bem embaladinho. Né? As minhas fitas, as minhas etiquetinhas, eu prefiro assim. Branquinha com a escrita preta. Mas ela faz do jeito que você quiser. Ela monta a arte pra vocês, né? Pra vocês terem vendo como que vai ficar coloridinho. A minha etiqueta, ela tem aproximadamente dois centímetros e meio por um e meio aproximadamente. É um tamanho ótimo pra tá colocando nos sapatinhos, né? De crochê. Essas etiquetinhas vocês podem tá colocando em tocas, em roupas, né? Em laços, tiaras. Meninas, quando vocês forem adquirir a etiquetinha de vocês, eu tenho um cupom, né? Que chama-se IARINHAQUERO30. Com esse cupom, você vai tá ganhando mais 30 etiquetas, né? De brindes, da que você estiver produzindo. Do que você estiver pedindo pra ser produzido, na verdade, né? Das suas etiquetas. Então, você dizendo IARINHAQUERO30, você vai tá ganhando 30 etiquetinhas dessas aqui. Dessas aqui não. Das suas de brinde, tá? Você falando o meu cupom de desconto. Esse é o cupom que eu tenho com parceria com a Clix Etiquetas. O que mais que veio aqui? O Dicas de Cuidado, ela também faz a impressão. Esse tamanho aqui é um tamanho ideal, que serve para caixinhas de acetatos, né? A PX3. Eu vou tá aqui mostrando pra vocês aqui. Eu tenho, já coloquei, já coloquei um adesivo no sapatinho, né? Deixa eu tá tirando aqui. Gente, é tudo muito bem embaladinho. Né? Tudo lindo. Olha. Ele vem assim na folha de sulfite. E aí, você vai tá colocando... Eu coloco dentro dos sapatinhos da caixinha aqui. Deixa eu tirar o sapatinho. Tô tirando. E olha aqui, ó. Ele cabe aqui dentro perfeitamente. A PX3, ó. Ele cobre todo o fundo. Caso você coloque e fique... Ai, ficou um pouquinho sobrando. Você pode tá, né? Acortando. Mas dessa vez veio certinho o tamanho perfeito. E aí, pode tá colocando o sapatinho, ó. E olha que lindo que ficou. Gente, olha. Esse aqui é o crocs que eu fiz pra cliente, né? Então, ela também faz a impressão desse aqui. Tá? Dicas de cuidados. E ela deu uma aperfeiçoada, uma melhorada, né? Colocou meu telefone, meu Instagram, o YouTube, né? E ficou maravilhindo. Deixa eu ver o que mais que veio aqui. Aqui veio mais saquinhos. Esse saquinho tem um outro detalhe. Ele é um pouco mais transparente. Tem esses detalhes aqui, ó. Também veio estampado, né? E tem esse outro aqui também. Mas ele não tem o detalhe. Ele só é mais transparentezinho. Olha pra pôr o sapatinho. Quem faz aquele amigurumi também, ó. Também estampado. E aí, ela mandou, ó. No finalzinho, eu vou tá colocando o sapatinho aqui pra tá mostrando melhor. É. E veio esse aqui, que eu estava curiosa pra ver. Que faz isso aqui e faz outras coisas. Olha esse aqui. Gente, ó. Esse aqui vem com furinho pra você tá prendendo, né? Na sacola, na caixa, onde você quiser colocar. Ó. É um carimbo. Tá escrito feito com amor, crochete baby, ara, nascimento. E, obá, a sua encomenda chegou, né? Ó. Aqui como é o carimbo. Olha que chique. Isso aqui dá pra você colocar pro lado de fora da caixa. E uma pena que eu já enviei minha caixa hoje pelo correio. Já dava pra me mandar assim. E aí, veio esses tags aqui. Acho que é tag, tags. Não sei como chama, né? Desse papel. Pra você tá carimbando, colocando. Amei isso aqui. Deixa eu já fazer um teste. Meninas, esse aqui é um carimbo que você pode, vamos dizer assim, é prático pra uso. Porque você vai tá colocando ele naquela almofadinha. A Clix Etiquetas tem a opção de você tá comprando com a almofadinha de ótima qualidade. Olha aqui, vou tá mostrando pra vocês a almofada pra carimbo. Tá? Você pode tá comprando somente o carimbo ou o kit, né? Que é a almofada junto com o carimbo. Esse aqui é melhor para uso do que aqueles carimbos de rolinho. Que você tem que passar a tinta, né? Espalhar a tinta com o rolinho de tinta e depois pôr o carimbo. Aí sempre você tem que tá lavando pra tirar todo o excesso de tintas. Então, esse aqui é, vamos dizer assim, é mais prático pra você estar fazendo. Vou tá mostrando aqui pra vocês. Ai, que ansiedade, gente. Olha, eu estava ansiosa pra ver isso aqui. Ai, que tudo. Vou até depois colocar. Já, já? Deixa eu molhar bem aqui. Olha, apertar bem. E colocar agora aqui. Ai, que mara, gente. Olha isso aqui. Olha. Tá certo, assim, né? Tem que molhar bem ali. E outra... É, tô muito ansiosa. Aí você coloca bem aqui. Vai, coloca aqui lindo. Deixa eu pegar uma caixa aqui pra mim já fazer. Aqui uma caixinha, né? Que dessas que eu envio pro correio. Olha, dá pra você colocar pro lado de fora da caixa. Tô molhando aqui, ó. Tô colocando aqui o carimbo aqui. Tô colocando na caixa. Ai, colocar aqui bem no cantinho, ó. Né? Ai, que tudo. Não ficou bem, né? Porque eu tô na posição não muito favorável aqui. Mas é isso aí, gente. Olha como que ia ficar. Como que fica isso aqui? Isso aqui você pode... Deixa eu abrir aqui. Como é uma caixa pra veste, vamos abrir aqui pra apoiar. Melhor eu abrir a tampa. Daquele jeito tava dobrado, não dava pra apoiar direito. Então, aqui, ó. Aí, ó. E aperta bem. E agora ficou melhor, viu? Tem que apoiar. Aqui eu não tava conseguindo apoiar e agora aqui eu apoiei na minha mesa. Gente, eu fiquei encantada com isso aqui, viu? Essa Clix Etiqueta está surpreendendo. Cada vez eu fico mais surpresa com isso aqui. Tá, meninas? Então, se vocês querem adquirir, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. O contato da Clix Etiquetas. E ela tem muitas outras coisas também que eles fazem lá. Pra você tá aperfeiçoando, deixando o seu trabalho mais bonito, né? E agora eu vou tá mostrando esses saquinhos aqui com... Mais visível. Pra vocês verem como é que vai ficar. Vou colocar uma caixinha de sapatinho dentro. Vou amarrar pra tá mostrando pra vocês. Apenas mostrar aqui os saquinhos. Olha o tamanho que eles são, ó. O rosa, né? Aquele mais branquinho. Esse aqui é naquele cor... Na cor que eu mostrei. Olha o tamanho. Eu creio que ela deve fazer esses saquinhos do tamanho que você escolher lá, né? Aí eu peguei aquele transparente. Coloquei pra vocês verem. Ó, coloquei a caixinha aqui de sapatinho lá dentro. Coube certinho os tamanhos que ela me mandou. Ó, amarrei com aquela fita. Só vou pegar aqui, né? A fita métrica pra tá medindo pra vocês o tamanho que é esses saquinhos que ela mandou pra mim. Bom, meninas. Peguei a régua aqui, ó. Pra vocês verem, eles têm aproximadamente aí uns 30 centímetros. Porque essa régua aqui minha é de 30 centímetros. De largura eles têm aproximadamente aí uns 25 centímetros, tá? Esse aqui também, ó. Uns 30 centímetros aproximadamente. De largura também uns 25 centímetros. Esse aqui já é um pouco mais compridinho. Ele tem, vamos supor aí, 40 centímetros, né? Ó, 30. Bem aqui no coraçãozinho. Mais 10 centímetros aproximadamente. Uns 40 centímetros. De largura 25 centímetros também. Esse aqui já é um pouquinho menor. Esse aqui tem aí aproximadamente uns 27 centímetros, né? De largura também uns 25 centímetros. Então, esse aqui também é do tamanho desses aqui de 30 centímetros aproximadamente. Largura 25. Gente, olha. Ficou lindo isso aqui, olha. Viu? Esse aqui é bom que lhe dá pra trompar um pouquinho assim, né? O sapatinho já pra mamãe ficar curiosa como é que vai se ver pessoalmente. Cliques e etiquetas, mais uma vez. Muito obrigada pela parceria, pela confiança. Amei os recebidos. Estou amando de paixão. Tudo que você me mandou. O carimbo, as minhas etiquetas, né? Os cartõezinhos, esses saquinhos. Muito obrigada. Então, meninas, se vocês quiserem adquirir esses saquinhos, os carimbos, as etiquetas, está aqui na descrição desse vídeo o contato da Cliques e Etiquetas. Então, um beijão. Fiquem todos com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tudo muito lindo. Dicas de cuidados, adesivo, etiquetas, carimbo, fita personalizada, cartõezinhos de agradecimento, saquinhos. Tudo muito lindo. E as etiquetas, né, minha gente? Olha isso. E aí, gente. É claro que a gente vai perguntar. E aí, gente? Vamos lá. E aí, gente. Obrigado.